É isso aqui, olha que espetáculo de planta, isso daqui é uma orquídea, ela está linda. Para você que gosta de planta, de flores, esse vídeo é para você, eu me chamo Isaac e nesse momento eu vou te dar uma dica maravilhosa de como deixar sua flor bonita, linda e maravilhosa. Dois favores, marque seu amigo, compartilhe esse vídeo com ele e aperta no botãozinho do like, botãozinho azul para ajudar aqui o canal. Sabe como a gente vai deixar ela bonitona? Com isso aqui, olha. Já viu aquele pedaço da banana que segura as bananas? Se você sabe o nome, coloca aí embaixo. É com isso aqui que a gente vai deixar nossa orquídea bonita. Primeira coisa que você vai fazer, nunca mais você vai jogar isso aqui fora. Isso daqui é aquela parte que segura as bananas, a penca. Isso daqui, como a banana, tem nutrientes que a gente pode passar para as nossas plantas. No caso, isso aqui tem uma grande quantidade de potássio, mas a gente vai triturar isso aqui no liquidificador para criar uma camada seca por cima, evitando que evapore. E quando você molhar sua orquídea, a água vai entrar em contato com isso aqui e ao longo do tempo vai liberar o nutriente que tem aqui, que é o potássio, e vai passar para a orquídea. 100% natural, 100% orgânico e você não gasta um real. Top demais! Vem fazer, vem preparar, porque isso aqui é incrível. Pessoal, fica desse jeito aqui, olha como é que fica. Muito top isso daqui, começa desse jeito, a gente passa pelo triturador e desse jeito aqui. Agora a gente vai colocar ali por cima da orquídea, você pode fazer isso com outras plantas também, que dá certo. A gente vai botar uma camada por cima da nossa orquídea, desse jeito aqui. Pessoal, olha que legal como é que fica. A gente faz essa camada por cima. Isso daqui vai ajudar o substrato da orquídea ou da sua flor ficar mais tempo úmido e quando você for regar a sua flor, isso daqui vai entrar em contato com a raiz e vai liberar os nutrientes que tem nessa parte da banana, que estão nessa fibra. Pronto, fechou. Orquídea bonita, orquídea linda. E para você que tem rosa em casa, eu quase me esqueci de falar. Para você que tem roseira em casa, essa dica é muito importante porque a roseira fica no sol e acaba secando, o sol acaba secando, deixando a terra bem seca, ela acaba murchando. Com essa camada seca de proteção, a sua rosa vai ficar mais tempo úmida, menos estresse e consequentemente ela vai ficar mais bonita. Gostou da dica? Para flor isso aqui é perfeito. Deus te abençoe, Deus te guarde, coloca na sua plantinha, grande abraço do seu amigo Isaac e agora a minha orquídea vai ficar lindona.